Olá pessoal, belezinha? Dia 6, sexto dia, terça-feira, hoje é dia de Hewitz, né? Nos vemos aí novamente às 14 horas e vem fazer conquista comigo aqui, vamos lá continuar no Turnip Boy. Pra quem tá no Series tem o Quick Resume, né? Mas pra quem não tá, vai ter que sair do jogo e andar tudo de novo. Então a gente... Ui, troubei de novo. Ah, deixa eu ver uma coisa. Ah! Agora a gente mata bichinhos. É, vamos ver umas conquistas aqui. Bom, não tem conquista de matar eles não. Então a gente, basicamente, veio até aqui, né? No vídeo passado. Só pegou aqui a... A... Espada. E seguiu o caminho. Então... Vamos lá ver o que a gente vai fazer agora. Mais matinho. Beleza. Desce aí. Vamos lá. Vamos matar tudo! Aí. Pega aí. Pra esquerda, voltamos aqui na entrada. Mais um. Olha aqui. Dinheiro do aluguel. Não deu conquista, mas... Deixa eu ver. Vamos falar aqui com ele. Mano. Por que você matou o Jerry? Ih! Ele era em defesa. Por quê? Ih! Ah! Pega esse cheque só por garantia. Eu preciso do dinheiro. E agora? Ah! Tem uma conquista aqui. A gente... Não é, não é? Não. Brutalmente mate o Jerry. E... Paga o aluguel. Deixa eu ver se é isso. Viu? Vamos lá. Eu acho que tem que rasgar... A gente tem que rasgar todos os papéis do jogo. Ah! Isso mesmo. Eu matei o Jerry sem querer. Na seca. É... E... Era isso que tinha que fazer pra pegar conquista. Caramba, mano. Então tá aí. Novamente nascendo aqui na frente. Do Cebola. Rapidão as conquistas, né? Tomara que seja assim até o final. Eu acho que não vai ser. Mas mesmo assim... No começo aqui tá... De venta em popa, né? Tomara que mantenha pelo menos um ritmo bom. Nada de uma hora de gameplay pra pegar uma conquista. Tomara mesmo. Tamo junto. Galera, obrigado aí pela presença. Se inscreve aí. Um abraço. Fui.